No planeta, hoje, a pauta principal é a questão climática. E em Caxias não é diferente. Caxias, como toda e qualquer cidade do mundo, tem vários problemas. Nós temos problemas de segurança, de saúde, de ordenamento urbano, mas o nosso principal problema é ambiental. O Caxias se joga lixo na rua, na rua. Eu moro ali no Alto da Cruz, próximo da delegacia de polícia, ali no colégio militar. Gente, a prefeitura limpa de manhã. Eu mostrei muito isso quando eu trabalhava na televisão daqui. A prefeitura limpa de manhã, quando é de tarde, está lá começando a juntar. O Aroxa faz esse trabalho. Aqui tem as pessoas que têm a visão de defender os interesses da coletividade. A professora Eulina é um símbolo para mim. Eu era vereador aqui em Caxias. A gente fazia audiência pública, inclusive com relação ao aterro sanitário, que a professora deve lembrar. Faltavam duas semanas para as eleições e nós fizemos uma audiência pública, lá na Câmara de Vereadores. E antes da audiência, os colegas diziam, lá vai estar o Ricardo Marcos e a professora Eulina. Verdade, estávamos nós dois lá e mais oito, dez pessoas, não era, professora? E é isso que tem que ser feito. A gente tem que se dispor, tem que apoiar iniciativas como a do Aroxa, que é um cara que se dedica a isso. Obrigado a todos. Perdoem aí se eu me alonguei demais aqui na fala, mas esse é um tema que precisa mexer com todos nós. Muito obrigado.